bom dia bom dia galerinha de ouro para mais um é que o senhor jesus possa apresentar nossa vida e tudo vai dar certo né andou dando os problemas aí a gente ajeitou a barra direção agora ontem eu já tava mexendo na embreagem e hoje ficou pronto eu tenho um serviço que fazer ali vamos lá deus quiser vai dar certo beleza e já somos mais de 450 e muito obrigado a cada um de vocês aí e você que não é um inscrito venha fazer parte com a gente vai ser um prazer ter você como inscrito beleza vamos que vamos alegria o de novo E aí galera que acompanha nós aí pelas redes sociais e como é que você está está bom espero que esteja todo mundo bom aí né moça tava com o caminhão na oficina fazendo a revisão eu tenho que levar a direção as mangueiras da bomba na direção é embrenagem motor de partida tudo eu tava dando organizado o caminhão fez dois três dias parado aí agora hoje estamos de volta de o caminho graças a deus para colocar o senhor jesus na frente aí né a abençoar os protegidos vai dar as coisas vai caminhar vai dar certo aí as coisinhas normal né pé desgarro de peça mesmo normal isso é coisa que acontece mesmo tá no dia a dia trabalhando todo dia né moçada só esse caminhão já só eu já tô nele já faz dois anos já agora que vem estragar isso é normal agora tem que estar encostando embarcador saindo trocando de marcha fiz lembrei ar toda hora isso é normal beleza se tiver gostando dos vídeos galera comenta compartilha espera no canal deixa o seu like dá aquela força para nós aí de 1 em 1 galera já somos mais de 450 muito obrigado a cada um de vocês aí o seu não você não inscrito desse canal vem fazer parte com a gente vai ser um prazer ter você como inscrito seja bem-vindo beleza vamos que vamos tudo de bom sua alegria na wai vamos sai com a ler gente aí entra 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 aí vai 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 entra entra vou marcar as corraleiras para nós ir embora entra entra sozinho é custoso moçada marcadinho graças a Deus viajou é galerinha embarquei o gato sozinho ali mas não é fácil embarcar e filmar filmei mais ou menos lá embarcando só para descer lá é mais fácil porque é para embarcar é para tocar e até que você pula a cerca para fechar a porteira do caminhão filmar não fica muito bom como se diz vai comentando as pontas até organizar as coisas direitinho aí a pouco a gente vai melhorando vai ajeitando as coisas porque o ano mais é sozinho em Deus aí para filmar é mais custoso mas vai dando para o gasto por enquanto beleza se você está gostando dos vídeos comenta compartilha deixa o seu like inscreva no canal dá aquela força para nós aí juntos somos mais fortes vamos que vamos alegria sextou moçada vem 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 devagarzinho para não machucar vem devagarzinho graças a Deus eu entregui mais um esse é mais um vídeo do canal se tiver gostando comenta compartilha deixa o seu like juntos somos mais fortes vamos que vamos sextou galera graças a Deus